Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando aqui novamente Antes de começar esse vídeo que eu vou passar pra vocês Vou pedir pra vocês dar o like, curtir, compartilhar Chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Estamos aqui na rua São José de Viro Na altura do número 276 Aonde temos essas duas placas aqui de rua sem saída, certo? Só que o interessante é que Isso aqui é uma via aberta, tá bom? Então assim, eles fecharam pra poder fazer uma obra Que seria feita no Riacho dos Machados Que usaram o final dessa rua como um pátio de obras Infelizmente, não aconteceu nem a obra do Riacho dos Machados E nem a abertura dessa via aqui Então assim, uma coisa não acontece A outra também não aconteceu Então vamos pedir a mais óbvia Vamos pedir a reabertura da via novamente Pra restaurar aqui o fluxo de caos aqui novamente Porque infelizmente, tá travado aqui Quando chove aqui, fica tudo lagado também Então assim, isso daí prejudica Tanto os moradores que moram aqui E também a circulação de caos aqui da região Então a gente vai estar encaminhando aí pros órgãos responsáveis Vou estar passando pra vocês agora A parte lá de baixo pra vocês entenderem o que eu tô falando pra vocês Aqui é uma via, uma via até boa, inclusive Que seria de circulação de caos Que infelizmente não está acontecendo Por conta do fechamento Que faz um bom tempo que fecharam E não reabriu novamente Tá bom? Então vou estar encaminhando isso aí pros órgãos responsáveis Pra poder resolver essa situação o quanto antes Tá bom, gente? Fala galerinha, tudo bom? Diego Figueiredo falando aqui novamente Antes de começar esse conteúdo Quase a segunda parte Pra vocês curtirem, compartilharem, dar like, tá? Pra chegar ao máximo de pessoas possíveis Estamos aqui no antigo pátio de obras, tá bom? Da obra que aconteceu aqui Não aconteceu aqui, mas aconteceu nos outros cinco colos do Riacho do Machado Tá bom? Iniciou aqui Isso daqui era um pátio de obras, tá? Se vocês podem ver aqui Ali tem um recurso de saída ali das máquinas que ficavam aqui, tá? O interessante é que A gente está pedindo através do Ministério Público A abertura dessa via Pra isso de fato ser uma via, tá? Porque ela começa lá em cima Infelizmente está atrapalhando o trânsito Porque é a mão que nós temos ali do outro lado ali, ó É apenas... É duas mãos Uma mão que vai, uma mão que vem Porém, uma mão apertada Querendo ou não No horário de pico Que tem muitas escolas na região Acabam travando, tá? Então estou pedindo aí pra todos os responsáveis Eu vou estar encaminhando os autícios, tá? Pra poder ver e reavaliar essa situação aqui Como não fizeram a obra Pelo que eu estou vendo Não vão fazer a obra aqui do Riacho dos Machados A gente vai pedir pelo menos a abertura da via Pra tirar esse lixão daqui E tirar esse pessoal que fica aqui Infelizmente queimando Queimando um monte de coisa Lixo, essas coisas Eu sei que a culpa não é deles às vezes A culpa também não é nossa Mas a gente pode pelo menos tentar ajudar essas pessoas E também resolver a situação do bairro aqui Porque esse daqui está extremamente horrível Dá até dó de ver esse daqui, sabe? Então assim, subprefeitura de São Mateus Seu Roberto, seu prefeito Vamos abrir o olho aqui um pouquinho Seu secretário de obra Seu Marco Seu amigo nosso Sempre atendeu nossas demandas Vamos estar dando aqui uma olhada Com carinho Porque essa região está precisando de verdade Viu, meu amigo? Então pensa comigo, tá? Se a gente conseguir resolver Essa parte aqui Que já é uma parte que pega Aqui uma infraestrutura enorme aqui, tá? Você já vai dar uma qualidade de vida Extremamente grande Para as pessoas que moram aqui Tá bom? Então eu vou estar colocando esse vídeo aí Tanto no Ministério Público Tanto para todos os vereadores Para poder Vocês fazerem alguma coisa Se não fizeram Já sabem como é que acontece, né gente? A gente coloca no Ministério Público E ele dá a resposta para a gente Tá bom, gente? Então vamos lá Até o próximo vídeo Obrigado